Aô, perxada! Aô, perxada! Aô, perxada! Aô, perxada! Vamos pegar lixo, galera! É não, Bruninha? Aô, perxada! 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 É uma sola de sapato! Aô, perxada! Aô, perxada! Quem que lembra dessa novela aí, ó! A rainha do lixão! Aí, ela aí, ó! Que lindeza! Ó, estamos chegando, galera! Já, já vou mostrar pra vocês! Galera, é... Galera, é o lixão! Galera, é o lixão! Tirou uma armadilha... Tirou uma armadilha... Cadê a galera do crossfit? É 200 quilos, galera! É 200 quilos, galera! Ah! E aí, galera! MG Náutica aí, ó! Na preservação do meio ambiente... Hoje, fazendo a barcada... De coleta de lixo... Aqui na linda represa... De Nova Bonde... Não é gatinho, não! A gente batalha pra pescar... Pra pegar os peixes, mas... Vamos fazer a nossa parte aqui também! Vamos tirar esses lixos daqui! Tem muito pato... Muito animal silvestre que vive... Aqui nas beiras... Principalmente os lixos pequenos... Tampinha... Pedaço até do plástico que vai... Soltando... Pode matar um bicho desse! Não vamos fazer isso aqui não, ó! É o Peixada junto com a STV... E você, galera! Então, gente, aqui... Ó... Nós estamos... Em busca mais dos lixos pequenos, né? Que tem mais danos, né? Pra... Pra fauna... Aqui da... Da represa... Né, ó! A gente achou um galão... Agora outro galão... E o que a gente tem de mensagem... É que... Nesse evento, né? Nessa barcada... A gente não... Pense no prêmio, né? Em ganhar... Mas que a gente pense em pegar os lixos pequenos também... Aqueles que causam mais danos... Pros... Pros peixes, né? Pros... Pros aves, né? Pros mamíferos... Que... Moram aqui, né? Vivem aqui, né? Na... Em torno dessa linda represa... Então, a gente tá aqui hoje... Fazendo a nossa parte... A STV junto com a MG Náutica... Né? Pra... Levar essa... Essa mensagem... E incentivar vocês também... A sempre fazer a sua parte... É nóis! Aôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Agora, carregar esse lixo aqui Alguém não teve a consciência Trouxe ele para cá Deixou ele vir, né? Beleza? Um abraço aí, agradecer muito MG Nautica, em nome do Marco Aurélio Que cedeu a nossa aqui Essa linda MG Bess Está suja com lixo Mas é para uma boa ação Estamos recolhendo os lixos aqui na margem Da represa de Nova Ponte, galera Aqui no município de Perdizes Junto com a STV e o Peixada com você Aí galera, recolhendo lixo Aí, ó Essa linda MG Bess MG Nautica MG Bess Obrigado.